E o deputado Nicolas Ferreira soltou o verbo hoje e chamou Moraes de negligente. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui a você toda a informação. Foi bombástica. Nicolas Ferreira não teve medo. Um velório de um homem que foi preso e não deveria estar preso, de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clériston, 46 anos, duas filhas, casado, e que foi morto, falare bem claro, em alto bom som. Foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha problemas cardíacos, tratado dentro do presídio, pelo menos 36 vezes. E durante esse período que ele estava preso ali na Papuda, Gustavo Gaia, a sua defesa relatou bem claro que poderia ser uma sentença de morte o que estava acontecendo. E de fato isso aconteceu. Por que nós não estamos vendo a mobilização da esquerda, a comoção da mídia, de um homem que estava preso sem ter que estar preso e que foi morto e não deveria estar morto? Você, Moraes, é negligente. Se tem um deputado promissor, se tem um político aqui no Brasil que merece o voto do brasileiro, esse chama-se Nicolas Ferreira, possivelmente o próximo governador do estado de Minas Gerais. Nicolas Ferreira não tem medo. Ele fala realmente aquilo que é falar, que é usar a fala para defender o interesse do povo brasileiro. E a polêmica que está envolvendo o Alexandre de Moraes é somente uma. Ele manteve preso o cléristão. Ele tinha saído do trabalho, passou, viu no dia do 8 de 1 de janeiro, aquele dia fadídico, onde havia as manifestantes. Ninguém tem uma bola de cristal. Ele não ia saber se ali ia haver baderno ou não. Achando que era algo pacífico. Entrando ali dentro, vendo que os patriotas estavam lá, mas também existiam muitas pessoas de má índole que foram fazer arruaça. Ninguém aqui vai defender o errado. Quem merecia estar preso eram os que foram, na verdade, identificados por câmeras, por fotos que estavam realmente fazendo baderna. Mas quem foi para lá somente por curiosidade e achou que aquilo ali era uma manifestação pacífica, ordeira, não deveria estar preso. E o Clérison teve mais de 35 chamadas de emergência para tratar da sua saúde. Alexandre de Moraes negou o pedido dos advogados que olhassem para ele com clemência, com compaixão e com amor. Inclusive, Alexandre de Moraes, agora, depois da polêmica da morte do Clérison, ele libertou quatro presos que estão com problema de saúde. Precisou o Clérison morrer para que Moraes tivesse a consciência que o Clérison morrer para que Moraes tivesse a consciência